Eu só acho que assim, se tratando de Corinthians, eu não consigo ainda ver um Corinthians com trabalho definido, eu acho cedo ainda, ele tá fazendo laboratório, né, ele tá entendendo, às vezes ele troca o coleguinha que tá na direita, ele coloca na esquerda, agora ele já tá mudando, vendo que não funcionou. Tem muita gente que questiona algumas coisas, nós não estamos acompanhando o dia a dia, então assim, o técnico não é louco de pegar o William que joga na esquerda, colocar na direita ou vice-versa, assim, ah, decidi que hoje ele vai jogar sim. Não, ele apresentou alguma coisa durante a semana que funcionou, pô, no jogo, aí o pessoal fala, ah, mas no jogo não deu certo, cara, se tudo desse certo, o que acontece no treino, você ia ganhar tudo, né, pô, no treino deu certo, mas tem um adversário, né. O Renato Brasileiro acabava empatado, é diferente, né, o jogo é diferente do que você tá colocando isso em prática no campo ali, no jogo. É que eu acho que ele teve pulso pra mudar, ele ter substituído contra o Fortaleza agora, o Renato Augusto, ter colocado o Raul Gustavo, pra mim me mostra a personalidade. Então, foi algo que nós não estamos acostumados a ver um Corinthians com três zagueiros, tal, funcionou, mas é o que o pessoal fala, ele escalou errado e a mexida consertou, sabe, o primeiro tempo do Corinthians foi ridículo, foi horroroso, ele conseguiu consertar, mas o Corinthians ainda tem uma coisa que poucos clubes aqui tem, eles bancam, eles dão tempo, eles seguram. Por exemplo, o Silvinho ano passado era nítido, o Corinthians deu todo o suporte pra ele, era nítido que não ia funcionar, porque a torcida já tinha perdido a paciência e a torcida do Corinthians empurra e canta e vai até o final, aquela coisa toda, eles não desistem. Mas o time não mudava, e o Silvinho não pode falar que o Silvinho não teve tempo, ele teve tempo. E aí o erro foi, o Vitor Pereira agora tá pagando pelo erro do Corinthians. Que foi amar demais. Que deveria ter demitido o Silvinho no final do ano, olha, bacana, nosso, todo mundo falava que o Corinthians iria cair pra segunda divisão, nós terminamos em quinto campeonato, estamos na Libertadores. Muito por conta do Mancini. Muito obrigada, valeu, seu trabalho, e todo mundo sai bem. O Corinthians não ia conseguir segurar a torcida, todo mundo já sabia, a gente sabe que a torcida aqui acaba demitindo. Sim. O Corinthians errou ali, porque insistiu, né, tipo, pô, é parceiro, é brother, Silvinho, é de casa e tal. Seguraram mais um pouquinho, o Vitor Pereira perdeu a pré-temporada. Sim. Então tem que ter esse timing ainda, então, o Corinthians ainda pra mim ainda tá no pacote dos poucos times que dá o espaço. E o Vitor Pereira, eu acho que ele vai ter esse tempo necessário pra trabalhar. Tá aí. Vamos continuar até com o Vitor Pereira, porque o Corinthians, inacreditavelmente, uma loucura do destino do cosmos, eu não sei o que está acontecendo com o Corinthians, que da noite pro dia, ele é líder do seu grupo na Libertadores, ele é líder do Brasileirão e tá disputando a Copa do Brasil também. Com chances reais de iludir mais de 30 milhões de pessoas. E tem muita gente já criando, matriculando a ilusão na escola, né, tipo, o pessoal tá acreditando. Não, tá até já fazendo um carnezinho, já buscando como compra pra ir pro Mundial também, porque... É, mas acho que pro Corinthians tem que ser tiro curto. Então tem que ser Copa do Brasil, tem que ser Copa, tem que ser Libertadores, não tem elenco pra aguentar o brasileiro. O brasileiro vai sofrer daqui a uns meses, né? Acho que sim. Apesar de você olhar assim, pô, mas tem Coritiba, tem Havaí, tem Juventude. Só que tem vários grandes, né? Ainda tem.